Em junho deste ano, o promotor Flávio Okamoto abriu inquérito civil para garantir que a Prefeitura tomasse todas as providências necessárias para que a epidemia de dengue não voltasse a acontecer neste verão de 2013 e 2014. A Prefeitura enviou então ao Ministério Público um plano de ações que já começou a ser implementado na prática na cidade, com acompanhamento inclusive do promotor. O termo de ajuste de conduta assinado nesta segunda-feira, cela o compromisso público da Prefeitura em fazer a sua parte e incentivar a população a fazer a dela. O termo é mais uma questão, um termo de ajuste de conduta. O promotor, perante a grave epidemia de dengue que tivemos no começo do ano, ele sugeriu a assinatura desse TAC, levando em consideração as orientações da Vigilância Sanitária, da SUSEM, da Regional, do Estado. Ele solicitou que fosse assinado um TAC, anexado a ele um plano de contingência da dengue de 2013 a 2014. Então ontem foi assinado esse TAC, que nada mais é do que, são as ações que temos que estar cumprindo todos os dias para que evite uma nova epidemia como aconteceu no começo do ano. Ainda segundo o Secretário de Saúde, entre as ações de combate à dengue, o prefeito deve regulamentar uma lei para multar aqueles que não mantiverem seus quintais em dia. Em média, estamos encontrando até 80 focos em imóveis, e a grande maioria deles habitados com moradores. E a partir disso, ontem o promotor pediu para o prefeito Guilherme, pediu para nós, que comece a regularmente uma lei para multar esses moradores. A multa dos terrenos já está acontecendo. O prefeito publicou uma lei para que todos limpassem os terrenos. Os terrenos que não são cercados, à medida que o controle de vetores faz as visitas, ele solicita a obras a limpeza, vai se montar um processo, e esse morador vai ser cobrado por isso. Os terrenos murados, fechados, a Vigilância Sanitária faz uma autuação, cria-se um processo, entramos com um pedido judicial para adentrar esse imóvel e limpá-lo, e multar o proprietário. E a questão dos imóveis, os moradores também vão ser multados, se encontrar foco de dengue, a partir da regulamentação de uma lei que o prefeito vai estar fazendo em breve. Barretos tem até o momento 4.197 confirmados de dengue neste ano. E um novo vírus, o tipo 5, já está em circulação em países como a Malásia e Estados Unidos, e pode chegar aqui a qualquer momento. Por isso, é preciso ficar alerta, porque senão, em breve, estaremos em estado de emergência. Piorar a situação, duas notícias novas. Existe um vírus 5, um vírus novo, que está em circulação na Malásia, no sudoeste asiático, já chegou nos Estados Unidos, e ele vai chegar aqui no Brasil.